Sabadão de Boxe começou com o nosso Robson Conceição, campeão olímpico em 2016, no Rio de Janeiro, conquistando o título da WBC em Nova Jersey. Ele é o primeiro brasileiro campeão mundial desde o catarinense Patrick Teixeira, em 2019, e apenas o sexto em toda a história. Então, feito raríssimo, grandioso. Parabéns pro cara e, mais uma vez, pro seu treinador, Luiz Doria, que produziu muitos medalhistas olímpicos, o Zé Celino Popó e, agora, outro número um do mundo. Ontem, também, teve o menino Darren Till, que, depois de dois anos fora do UFC, finalmente estreou no boxe e venceu da pior forma possível. Porque, ainda no início do segundo round, ele aplicou um soco meio que na nuca, no pescoço, e o adversário se jogou no chão reclamando. Depois, o cara simplesmente desistiu e Till ficou com o nocaute técnico. Só que aí, o cidadão que se sentiu prejudicado foi tirar a satisfação e começou o merdeler, uma porradaria generalizada ali no ringue. Muita gente invadiu. Mas, antes de passar pras lutas na Califórnia, preciso resgatar a minha honra aqui no canal. Eu tenho uma lesão nesse dente da frente aqui há anos, oriunda de treinos de jiu-jitsu, que foi degradando e precisei arrancar e botar um implante de forma meio que emergencial. Aí, viro pro Carrano e peço. Meu amigo, vou ficar uns dois, três dias com a cara inchada, de repouso, pós-operatório. Tem como me cobrir em duas resenhas? O cara aceita, aparentemente, de boa vontade, mas usa a oportunidade pra me cacetar. Levanta que fiz procedimento pra alongar o fêmur e ficar mais alto. Depois fiz desvio de sexo. É uma canalice sem tamanho. E amanhã, no podcast do Sexto Round, ao vivo, uma hora aqui no YouTube, vou enquadrar esse delinquente. Aguardem. Antes, vamos àquela luta que aqui no Brasil ninguém pediu, mas é impressionante como nos Estados Unidos há demanda pra esse tipo de coisa. Porque Nate Diaz e Jorge Magidão levaram 18 mil pessoas pro Honda Center em Anaheim, Califórnia, e também atraíram todo tipo de celebridade pra arena. Verdade. Teve aí o Anthony Petsch, que foi dominado pelo Chris Avila, parça do Nate Diaz, invicto no boxe profissional em sete lutas, e também o irmão do Ryan Garcia, que perdeu. Um pupilo muito promissor do Floyd Mayweather lutou, o comentarista era o Sean O'Malley. Aliás, dá pra fazer uma análise de mercado legal aqui. Vimos pugilistas legítimos e invictos lutando por vagas em rankings mundiais num card encabeçado por dois veteranos do MMA. Olha só como a indústria mudou e a nobre arte aceita receber o rebote de estrelas produzidas pelo UFC. Enfim, de verdade, tô muito curioso pra ver o número de pay-per-views vendidos. Será que num fim de semana sem MMA saíram muitos pacotes a 49 dólares? A minha impressão é que ia flopar gostoso, mas nos últimos dias só se repercutiu isso nas redes sociais, fóruns e canais americanos. Outra coisa que eu também não previa é que ambos apareceriam motivados, bem treinados e gerariam luta divertida. Pra completar a surpresa, dia e zebra na proporção de 2,5 pra 1 lá na stake.com, porque foi surrado no primeiro encontro entre os dois em 2019, no UFC 244 foi superior. Um dos jurados marcou 8x2, o outro 7x3, o terceiro viu empate. Eu achei um pouco mais apertado, marquei 6x4 dias. Até porque o Jesus das ruas conectou mais golpes, né? 182x151 no total. Quem cantou a pedra foi o Mac Místico, o Conor McGregor, que antes da luta avisou que botaria 500 mil dólares no antigo rival. E explicou, abre aspas, alcance, forma, experiência, só estão usando as mãos. Não consigo ver o Majvidal causando problemas pro Nate num ringue de boxe. Acho que Nate o tratará com facilidade. Essa pequena leitura rendeu mais de 1 milhão de dólares, que serão gastos em diesel pro iate, segundo o próprio. O Majvidal discorda frontalmente, estava até bem revoltado na coletiva de imprensa. Pra ele, a torcida californiana, 100% a favor do ídolo local, influenciou os jurados. Ainda assim, o portador original do cinturão BMF lembrou que tá 1x1 e quer a trilogia imediata em algum território neutro, tipo Las Vegas. Diaz já rejeitou a hipótese, porque seu plano é bem claro e ousado, abre aspas. Quero vencer o Leon Edwards. Hoje é o melhor do mundo até 77 quilos. Não quero mais lutas divertidas. Meu maior objetivo é ser o melhor do mundo. Então quero voltar e conseguir o título do UFC. Aí a gente entra naquele campo, sonhar é de graça. Entre ele querer e o Dana White recontratar, pode haver uma diferença. E olha que nem tô falando de tiroshot imediato. Vale notar que desde a luta contra o Jake Paul, Nate vem falando abertamente sobre retornar pro antigo patrão. Ué, a gente pensa. Ele não saiu dizendo que queria liberdade contratual, reclamando da grana paga, etc, etc? Pois é, ontem como a luta foi na Califórnia, as bolsas foram publicamente divulgadas pela Comissão Atlética. Diaz fez 500 mil dólares. E digo aqui sem medo de errar que nas últimas seis vezes que trabalhou pro Dana White, né? A partir da primeira luta com o McGregor, Diaz fez no mínimo um milhão de dólares por rodada. Curiosamente ou não, Magidau, que ontem fez 300 mil, disse pré-luta que o próximo passo seria voltar pro UFC. E aí, Dana aceita de volta um dia de 39 anos recém-completados? Dá pra espremer algum caldo? Nesse tempo fora, ele perdeu pro Jake Paul, mas era bem mais velho e bem mais leve. Entre os lutadores de MMA, o Diaz foi o que performou melhor, melhor até do que o Anderson Silva. E ontem ele esteve bem contra o Magidau. O Careca certamente vai consultar suas fontes na indústria, descobrir quantos pacotes foram vendidos e projetar alguns cenários. Se os números forem bons, considerando que Diaz hoje é, de longe, mais popular do que qualquer atleta com 77 quilos no UFC, por que não utilizá-lo? Seria, por exemplo, uma puta de uma escada pra Chave Catrachmonov ou Ian Gary. Traz o cara, paga legal, oferece o Tyroshot em caso de vitória e faz dos garotos estrelas. Se o Leon Edwards perder pro Belal Mohamed, dá pra fazer os dois diretão, com direito a Tyroshot também. Os colegas coroas, Kamaru Usman e Kubikov, então certamente adorariam. Sempre lembrando que se McGregor vencer Michael Chandler e oferecerem a trilogia com Nate Diaz, o irlandês pega na hora. Que é outra, se o Chandler vence o McGregor, não duvido meter um Tyro Eliminator, ele versus o Diaz, no peso leve. Digo mais, se Belal Mohamed tiver qualquer problema até o dia 27, Dana liga pro Diaz sem o mínimo pudor. E aí o UFC 304 cresce pelo menos mil por cento comercialmente. Então sim, Diaz ainda tem bastante serventia pro UFC, então estejam preparados pro retorno. Mas claro, se apenas a minha leitura, os meus dois centavos, o que vocês acharam dessa luta de boxe Diaz versus Majidal? Curtiram também? Ficaram entretidos? Não dá pra espremer mais? Não tem o que fazer com ele? Se você fosse o Dana White, não assinaria de volta? Ou é bom pros negócios? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo, deixa o like por favor, pra ajudar a gente a circular pelo YouTube. Não perde a última resenha do Carrano, em que ele explicou como a Adesanya virou o homem do bar. De um supra-sumo do UFC a um mero coadjuvante na história do Poitam. Clica no link aqui do lado pra conferir. E não perde o podcast do Sexto Round ao vivo nessa segunda-feira, uma hora da tarde aqui no YouTube. Beleza? Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.